Fala busólogos, WP Minibus com mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo de miniaturas finalizadas e fabricadas aí pela WP Minibus. Beleza galera, quem tá chegando no canal pela primeira vez, sejam todos muitos bem-vindos. Aqui trazemos todas as miniaturas que nós fabricamos galera, todas mesmo. E também trazemos aí tudo relacionado a ônibus e também movimentação de ônibus aí nas ruas do nosso Espírito Santo. Então galera, vamos lá, sem mais delongas, quem já é inscrito também, sejam todos bem-vindos. Como de costume, todas as miniaturas fabricadas que nós trazemos aí no canal, vamos tá mostrando pra vocês aí todos os detalhes de cada uma destas daqui, beleza? Lembrando que a gente vai tentar trazer pra vocês aí, quando for grande remessa, cada remessa de escala em um vídeo diferente, beleza? Essa remessa aqui é escala 1x43, é uma das escalas aí que eu recomendo pra quem gosta de ter, pra quem não tem muito espaço, nem gosta de ter bastante miniatura. Eu recomendo a escala 1x43, muita gente fala também 1x42, né? O meu padrão aqui é 1x43, as miniaturas. Esse aqui é um ônibus da empresa São Roque, prefixo 2000, daqui do Espírito Santo, ônibus bem bonito. Um cliente já encomendou conosco uma miniatura, ele gostou do nosso trabalho, então ele pediu essa miniatura aqui da empresa São Roque. Ônibus com a linha aqui, Colatina e São Bento. Deixa eu botar aqui, São Bento, isso aí. Empresa Colatina, São Bento, temos aqui um resping aqui de colinha de silicone, mas vamos dar, tá dando a limpada nele aqui depois, até a gente fazer o último acabamento da nossa produção, que é de verniz. Esse ônibus aqui é bem bonito, tá galera? Fizemos aqui com os relevozinhos dele, a parte aqui de cima arredondada. Ele tem aqui um canozinho de descarga também, ó, canozinho de descarga. Tentamos fazer a miniatura aí o mais real possível, lembrando que a pintura dele é adesivo de vinil, tá galera? Aqui é a impressão nova que a gente vai estar utilizando aqui pra frente, lembrando que as rodas aqui, ó, giram livremente. Dá pra você tá aí, pra quem é adulto, né, gosta de tá fazendo aí uma simulação, ó, dá pra tá brincando legal. Lembrando que nossas miniaturas não são recomendadas para as crianças brincarem, tá galera? Isso aqui é brinquedo de gente grande, mas também pra quem é criança, pra você que quer presentear aí o seu filho, seu sobrinho, seu neto, o seu primo, aquele primo seu que é criança, que tem 32 anos, e você quer presentear ele, ele é busólogo, recomenda aí você comprar nosso produto, que é um produto bem legal, bem artesanal, bem feito. E estamos aí pra estar mostrando pra vocês aqui os outros modelos. Aqui agora são três ônibus aí do nosso Transcall do Espírito Santo, aqui da onde, da região de onde eu moro. Temos dois Torino S e temos um ônibus elétrico aqui, Caio e Milênio. Esse ônibus aqui, galera, eu já apresentei pra vocês, foi inclusive no vídeo, quando eu lancei essa escala, um 43, né, inclusive ainda vai fazer um ano que a gente lançamos este tamanho de escala. Esse ônibus aqui tem alguns acabamentos, que se eu fosse fazer outro, a gente ia fazer muito mais melhorado. Como eu falei, esse aqui era um dos primeiros, inclusive a gente fez aqui um sistema de portas em relevo, um dos começos, a gente também faz, se eu fosse fazer hoje em dia, ia estar fazendo um pouco mais diferente, mas eu curti demais. Tá aqui, ó, o nosso modelinho Caio e Milênio, a pronta entrega, quem se interessar, tá aí pra vocês. Deixa estacionar ele aqui, nosso Caio e Milênio elétrico. E vamos agora para dois, Marco Polo Torino S. Temos aqui dois ônibus Torino S. Lembrando que aqui no meu estado lançou os motores Euro 6, né, o sistema aí, Euro 6. E aqui não tem, não é pintura nenhum dos dois, é esse sistema. Mas vou mostrar pra vocês aqui que são pinturas diferentes. Gente, essa aqui é a pintura mais antiga, a pintura aí antes da pandemia, se eu não me engano. E aqui temos a pintura já com a mãozinha, que muita gente fala, a pintura nova, a pintura com a mão. Temos algumas diferenças, né, o Transcall e C-Turb já é aqui em cima da roda traseira. E aqui o C-Turb é do lado de cá, o Transcall aqui. E os consórcio também, desse aqui antigo é atrás da roda. Já o consórcio aqui dessa empresa, desse ônibus com essa pintura da mão, é aqui na parte traseira junto com o prefixo do ônibus. E outra coisa também que muda aqui, aqui temos uma fonte de um prefixo diferente, que é que Helvética, não lembro, acho que é Halded, não lembro muito bem. E aqui temos o outro prefixo, que aqui é o meu favorito, né, um prefixo mais bonito, mais diferente. Que é FruStatic, não sei a pronúncia, deve ser FruStatic ou FruStatic, alguma coisa assim. Mas é bem legal. Outra coisa também que eu gosto de estar pesquisando, tá galera? Inclusive, vou trazer para vocês aí um vídeo no futuro, como está elaborando aí miniaturas, para quem quer fazer a sua própria miniatura. E uma coisa que eu sempre faço é tentar reproduzir o teto, uns 90% idêntico ao real. A gente pesquisou o modelo dos ar-condicionado, ele é mais ou menos desse jeito. Eu tento pegar aqui também a medida, né, lateral, tanto aqui da largura, que ele é mais ou menos, para estar ficando em uma simulação bem legal. Esse ônibus aqui é de um amigo meu, o Bravin, é um dos caras aqui do meu estado, é um dos meus principais parceiros, que faz aqui os desenhos, né, dos ônibus, para mim estar fazendo as miniaturas. É uma pessoa que me ajuda muito, devo muita coisa a ele também. Também é um nosso parceirão aí, o Bravin, curto muito, um cara bem legal, bem bacana. E está aqui a miniatura dele, o ônibus Marco Polo Torino S da empresa Serra Mar, com a linha 812, Serra Dourada 2. Aqui, ó, via Serra Dourada 2 e aqui Serra Dourada 2. Mas lembrando que as portas são em relevo, ó, portas em relevo, ônibus top demais. Aqui fizemos o sistema dele com o followzinho ligado, né, já está ligado, pronto para dar viagem. E atrás temos aqui também, ó, 812, Serra Dourada 2. E temos aqui, ó, Volkswagen, a letrinha, né, do chassi do ônibus. Esse aqui é um motor Volkswagen, já o outro que temos aqui é um Mercedes-Benz 1721. O ônibus ficou bem legal. Outra coisa aqui também, como a gente mudou a qualidade do adesivo, né, o preço da gente vai estar mudando um pouquinho. Não vai ficar muito caro, tá, galera? A gente só vai estar acrescentando, porque eu tenho que repassar esse valor. Não vai ficar muito caro, tá, galera? Só lembrando aí, só para estar repassando mesmo os valores para quem curte aí o nosso trabalho. É uma coisa aqui bem interessante, que eu vou só voltar aqui para o nosso Torino S. Olha só, com essa qualidade aqui de adesivo, a letrinha aqui que é bem pequena, ficou bem mais visível os pixels dela. Aqui também, a Marco Polo, dá para estar dando a lida melhor. As miniaturas, quanto menor for, menor será o tamanho da fonte, né? Menor será a qualidade da fonte. Então, para se trabalhar, a melhor miniatura em diante é a escala 1, 32. Eu falo assim, em questão de letras, tá, galera? Igual no caso aqui, a letra, a ar-condicionada aqui já tem um tamanho já um pouco maior. Ela vai ficar bem visível. Eu falo mesmo em questão de letras pequenininhas. No caso aqui, temos aqui, consórcio. Viu só? O consórcio já ficou um pouco mais embaçadinho, mas com essa qualidade aqui melhorou bastante. Esse aqui é o ônibus da empresa Unimar, 24.278, 805 feo rosa, via feo rosa e aqui feo rosa também. E atrás colocamos também 805 feo rosa, chassi Mercedes-Benz, lembrando, portas em relevo. Deixa eu estar estacionando aqui o nosso ônibus. Essa escala aqui, galera, 1, 43, é bem bacana. Eu curti demais, tá, fazendo esse tamanho aí de miniatura. Gostei demais, cara. É um tamanho bem legal. Deixa eu só puxar aqui para deixar uma foto bem legalzinha. Eu curti demais esse tamanho de escala, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A gente vai trazer para vocês aí mais e mais vídeos das miniaturas finalizadas e fabricadas aí. Beleza? Deixa esses comentários aí, se gostaram deste vídeo, deixa seu like, compartilha aí para quem gosta de miniaturas, para quem é busólogo e tudo mais. Tamo junto, até a próxima. Tchau e fui! WP Minibus, a sua miniatura você encontra só aqui.